Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de arte de hoje é... Isso mesmo, é uma despedida do nosso semestre que está acabando. A semana que vem não teremos aula de arte, semana que vem não teremos aula online, vai ser muito mais tranquila. Então, hoje, para finalizar, eu vou propor um desenho livre. Eu vou propor para vocês um desenho livre. O que significa desenho livre, gente? Vocês vão fazer um desenho daquilo que vocês mais gostam. Daquilo que vocês... Há uma leitura que você fez que você gostou, uma brincadeira que você fez, um desenho animado que você assiste. O desenho é livre, é seu. Você vai escolher aquilo que você quiser. A professora Rosana adora ir passear. Eu amo fazer caminhadas, estar com a natureza. Então, as coisas que eu mais gosto de desenhar são... Árvore. Tudo bem que a professora Rosana não é, assim, uma boa desenhista. Mas não tem problema, sabe? O que eu mais gosto de desenhar é árvores. Passarinhos. Adoro quando eu vou caminhar e eu vejo os passarinhos. Ó, o passarinho é quase uma letra V, gente. Olha que facinho que é desenhar. Eu gosto de sair quando tem sol. Adoro o dia ensolarado. Fico meio triste quando tá nublado. Adoro o dia ensolarado. E gosto também de ir pra um lugar ver água. Qualquer tipo de água, gente. Tem uma casa aqui perto da minha que eles colocaram uma fonte, colocaram peixinhos. Eu amo ir lá e ver os peixinhos, gente. Uma delícia. Então, eu vou lá, fico olhando o peixinho, escuto o barulhinho da água. Ai, isso me acalma. É tão bonitinho, sabe? Então, adoro ir num lugar, assim, que tem água. Sou apaixonada por, sabe? Todo lugar que tiver, assim, uma aguinha, tá? Eu fico lá e fico observando. E também, o que mais eu gosto de fazer, gente? Professora Rosana adora sentar num lugar, assim, perto da natureza e fazer uma leitura. Ah, que delícia, gente. Eu queria ter mais tempo pra poder fazer isso, sabe? Ler um livro, estar ali na natureza, embaixo de uma árvore, fazendo uma leitura. Ai, gente, coisa que eu mais gosto. Então, ó, vou me desenhar aqui. Fazendo a minha leitura. Opa, a boca saiu muito pra baixo. Vou tentar fazer a boca de novo. Aí, os meus cabelitos aqui. Assim. É o que eu mais gosto de fazer, é ler um livro num lugar, assim, de natureza. Calmo, tranquilo. Ô, delícia. E aí, vocês? O que vocês mais gostam? Ou de fazer, ou de brincar, ou de assistir. Então, esse desenho é pra vocês colocarem o que vocês mais gostam. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.